Olá pessoal, tudo bem? Que alegria, que satisfação estar aqui mais uma vez com você para o nosso programa português para concursos. Já tem inscrito no canal, já acionou o sininho, já está recebendo as notificações? Muito bem! Se inscreva, clique no sininho, ative as notificações e fique por dentro de todas as novidades que o pessoal aqui da equipe Aprova Concursos prepara com muito carinho, muita dedicação e muito amor, especialmente para você. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre coloquialismos. Pois é, né? Falamos tanto de língua portuguesa, falamos tanto de norma padrão, mas a gente também precisa olhar com carinho para a linguagem informal, porque às vezes a linguagem informal aparece nas provas. Então, vamos dar uma olhadinha, porque hoje o assunto é coloquialismo. Eu tenho uma pergunta para você. Você sabe o que significa coloquialismo? O coloquialismo é algo bastante presente nas nossas relações sociais. Por quê? Porque o coloquialismo é a fala, é a informalidade da fala. Então, chamamos de coloquialismo aquilo que é coloquial, aquilo que faz uso na comunicação de aspectos informais. O coloquialismo, ele está relacionado à fluidez da fala e por isso nós encontramos alguns elementos característicos do coloquialismo que não estão relacionados à norma culta. Que seriam esses? Os neologismos, que são as palavras inventadas, de expressões populares, que são muito características de determinados grupos sociais. As abreviações, que são atividades que surgem das necessidades dos falantes. Os estrangeirismos, que são, né? Utilizados por empréstimos, posteriormente podem ser aportuguesados, mas enquanto estrangeirismos ainda potência a informalidade, gírias que também representam grupos sociais. O coloquialismo é a forma como nós falamos de maneira muito mais livre, né? Distante e desapegado de preocupações com a norma padrão. É o que nós chamamos de linguagem informal. E essa linguagem informal tem suas características próprias. Saber contrapor a linguagem informal é muito importante. Então, olha só, a linguagem informal, ela se fundamenta na boa pronúncia das palavras e na correta utilização das normas gramaticais. Ao passo que a linguagem informal, ela oferece ao falante mais liberdade. Por quê? Porque não há preocupação nem com a pronúncia, tampouco com as normas gramaticais. Aqui está uma diferença muito importante, a qual você não pode esquecer, tá? Da qual você não pode se esquecer. Então, a formalidade pressupõe a regra. A informalidade pressupõe uma maior liberdade de comunicação. A fala, ela é predominantemente informal. A escrita precisa ser predominantemente formal. Mas há questões em provas que gostam de colocar a prova no nosso conhecimento e a nossa capacidade de reconhecer a formalidade e a informalidade no discurso. E é isso que a gente vai ver juntinhos aqui agora. A questão que eu escolhi para nós, ela foi aplicada numa prova de administrador organizada pelo Instituto Verbena, é prova de nível superior e traz ali uma tirinha do Garfield. Adoro o Jim Davis, adoro o Garfield. E a tirinha diz o seguinte, olha só. O John está ali conversando com o Garfield, né? Eu te conto todos os meus problemas, Garfield. Mas o fato é que você não consegue interagir. E aí o Garfield pensa, né? Não é isso, John. Bom, o fato é que eu não tô nem aí. Muito bem. Nessa tira, além da expressão tô nem aí, que é informal, né? É característica da oralidade. O emprego da linguagem coloquial se faz presente na ocorrência das reticências, utilização do vocativo Garfield, ausência de concordância verbal ou falta de uniformidade de tratamento. A informalidade pressupõe uma despreocupação e até um distanciamento das normas gramaticais. Então, reticências é pontuação. Pontuação é um recurso utilizado na escrita para trazer aquele texto algumas marcas que são particularidades da fala. Logo, é normatizado. Então, ocorrência de reticência não pode indicar uma informalidade, a presença da coloquialidade. Eu preciso necessariamente trabalhar em cima de um afastamento da norma e a ocorrência das reticências a uma aproximação. Utilização do vocativo Garfield entra na mesma cenária. O vocativo é um chamamento e quando ele faz ali, vou até voltar a tirinha, quando ele diz assim, eu te conto todos os meus problemas, Garfield, ele ainda usa vírgula para adequadamente fazer uso do vocativo. Então, não representa um distanciamento e sim um uso adequado da norma. Não pode ser a minha resposta. Agora, ausência de concordância verbal e falta de uniformidade de tratamento, esses dois eu preciso pensar, porque tanto um quanto o outro representam um distanciamento da norma. Será que há ausência de concordância? Vamos dar uma olhadinha? Eu te conto todos os meus problemas, Garfield. Eu conto, beleza. Mas o fato é que você não consegue interagir, também a concordância está adequada. Não é isso, John. Concordância, ok. O fato é, não tenho problemas de concordância. As concordâncias aqui foram todas estabelecidas entre os verbos e seus sujeitos. Mas o que eu tenho aqui é justamente a falta de uniformidade de tratamento. Onde é que a gente vê isso? Exatamente aqui, olha só. Eu te conto, mas você te conto a presença da segunda pessoa do discurso, você a presença da terceira. Então, essa falta de uniformidade de tratamento é um indício, uma marca de oralidade, de coloquialismo, ali naquela tirinha. Olha que questão bacana. E é interessante também a gente observar que, para resolver a questão, eu precisei entender apenas o que é o coloquialismo e de que forma essa informalidade se opõe à formalidade. Então, a gente raciocina em cima da língua, não é um conceito decorado, mas sim uma compreensão em relação a conceitos que são básicos dentro do estudo da língua portuguesa. Espero que você tenha gostado da questão que eu escolhi para o nosso bate-papo de hoje. Eu agradeço mais uma vez a sua companhia. Não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar, se inscrever no canal e, mais importante, né? Estar aqui para o nosso próximo programa. Um beijo grande e até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho